Olá, eu sou o Miguel Arcanjo, você tá comigo no Arcanjo Pode, é esse podcast que pode conversar com qualquer pessoa das artes, da cultura, do entretenimento, aquele papo inteligente, sabe que a gente gosta e que você pode escutar, obviamente, em todas as plataformas e me ver, com essa carinha aqui, aí no YouTube, na tela, agora a gente também é audiovisual. E hoje eu tenho a honra, o prazer de receber uma das grandes atrizes brasileiras, eu sou fã do trabalho dela, acho que você também aí, e eu sou fã não é de hoje não, é de muito tempo, porque ela tem talento de sobra. Muito bem-vinda, Rosy Campos. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. É um privilégio que a gente tá num lugar super lindo, El Mercado Ibérico, que é um restaurante, um espaço de artes, tem aqui o Teatro do Mercado, que é da minha queridíssima, nossa queridíssima amiga Mara Carvalho, né? Ela te recebeu bem quando você chegou? Nossa, o espaço lindo e a comida deve ser muito boa, hein? Daqui a pouco a gente vai provar, viu, Rosy? Damara, Javier Amigo, toda a turma do El Mercado Ibérico, muito obrigado por acolher o Arcanjo Pode tão bem aqui nesse Teatro do Mercado. Gente, a Rosy Campos tá de volta aos palcos de São Paulo, um grande sucesso, uma comédia que dá o que falar, que já foi aplaudida lá atrás, agora tá numa nova montagem, O Visão Voador. Conta pra gente que projeto é esse, Rosy Campos. O Marcelo Iazec me convidou, Iazeta, me convidou pra uma leitura, né? Ele falou, ah, vamos montar o Visão, eu falei, que legal, porque eu acho que tem textos antigos que são maravilhosos e que muita gente não viu, né? Acho que foi em 80, 90, ficou anos em cartaz, né? Aqui em São Paulo. O Caruso, o Arutim, o grande elenco, o Darilé Ayala, Marley Marley, né? Foi um grande sucesso. E aí ele tinha esse sonho de montar. Que delícia. E aí o Léo, o Stefani, me dirigiu, que foi muito legal, temos um grande elenco. Tem um grande, eu vou até te dar uma pausa, porque eu vou te contar pra você quem tá do lado da Rosy Campos nesse elenco. Ó, Oscar Magrini, o Marcelo Iazete, a Simone Zucato, um beijo, Simone Zucato, eu adoro a Simone. Renato Modesto, Carla Pagani e Adelida Delcente. Olha que elencão. Pois é, é um elenco legal. E esse texto é inglês, né? É um Vodaville inglês, então ele é muito classudo, né? Ele é muito engraçado, divertido. Você acha que a história já resolveu, mas não resolveu. No último momento ela dá uma outra reviravolta. E a adaptação é do Caruso, né? Que quem viu Traíra e Coçari é só começar, lembra do sucesso e sabe que vai pra lá pra se divertir. É uma joia, o próprio Caruso falou. Isso é um texto de dois ingleses, do Chapman e do Cuney, que também fizeram um filme. Se você quiser assistir no YouTube, é Not Now, Darling. É muito legal, um filme sobre a peça, sobre o texto. E a gente tá lá, né? A gente tá se divertindo no Raul Cortez. No Teatro Raul Cortez na Bela Vista. Alvor Cortez na Bela Vista, um teatro gostoso, agradável, grande, bom para o público, né? E tamo lá, tamo lá, vamos ficar bastante tempo. Tem muita caravana. Ô, delícia! As senhoras vão. Muitas senhoras, né? Como mulherada toda vai gostar de novo. E uma até falou pra mim, outro dia, ai, faz 50 anos que eu vou ao teatro e eu vou. E é esse público cativo, né? É uma loucura. É uma loucura. Que a gente quer realmente que essas pessoas continuem, porque com a pandemia todo mundo parou, aí não dava pra ir pra lugar nenhum. Exatamente. Tava falando isso com a Rosinha antes de começar, a gente tava aqui nos bastidores falando, né? O teatro foi o primeiro a parar e o último a voltar. Agora que voltou, vamos ao teatro, né, gente? Nossa, tem o que você imaginar de peça, entendeu? De peças, dramas, comédias, musicais, o que você imaginar está em cartaz. Pra todos os gostos e bolsos. Exatamente. O Vison Vadou lá no teatro, Raul Cortez. Não perde. Olha o nome do teatro, gente. Raul Cortez. Ali na rua Doutor Plínio Barreto, 285, na Bela Vista, pertinho aqui do Mercado Ibérico. Então não perde, não. Ô, Rosi, eu posso voltar um pouquinho o tempo? Pode. Eu sei que a Rosi, gente, ela começou a carreira lá atrás, ainda antes de ser atriz, tinha a ver com a minha profissão de jornalismo cultural. Porque ela foi assessora da Som Livre, da gravadora. Foi assim que você começou, assim, no mundo das artes, do entretenimento? Não, porque eu fiz jornalismo, né, na ECA. Porque eu não podia fazer cinema. Na minha paixão, na verdade, é cinema. E em 74, eu não ia falar pro meu pai que ia fazer cinema. Eu falei, ah, só tem por dois chansados. Você quer fazer cinema pra fazer o quê? Ai, meu Deus. Porque naquela época era isso que a gente tinha, né? Eu falei, ah, então vou fazer, pronto, vou fazer jornalismo. Só que aí eu assistia as aulas do Paulo Emílio, de cinema. Eu ia pro departamento de música. E aí uma menina, a Eliane era o Belderheim, que estudava comigo, falou, Rosi, meu marido trabalha na Som Livre. Você quer trabalhar lá? Eu falei, quero, claro, né? O Wando, ele me levou pra lá e eu fazia assessoria de imprensa. Olha isso. Então cobria, né? Ia nos jornais, entregava os suplementos, os discos, no Estadão. Nossa, andava que nem uma camela. E aproveitava e já fazia divulgação de teatro também, né? Que delícia. Já conhecia todos os jornalistas. Não, mas naquela época era muito legal. Porque você ia na Folha, você tinha o Rui Castro, você tinha o Dirceu Soares, você tinha o Cubruzli no Estadão. Então você tinha pessoas incríveis nas redações. Grandes nomes. Grandes nomes. Ela falou do Paulo Emílio Salles Gomes, gente. É o maior crítico da história do cinema brasileiro. Estava até falando pro nosso diretor aqui, Gabriel Correia, que eu aprendi com o Paulo Emílio Salles Gomes, que o crítico tem que ajudar a formar esse mercado cultural de um país. Exatamente. Que privilégio. O senhor foi aluna de Paulo Emílio Salles Gomes. É, o Paulo Emílio assistia as aulas. Tinha o Guzique lá no... A Maria aí, o Casanotto no Estadão. O Sábato Magaldi. Anota os nomes, gente. Joga no Google depois. O pessoal de teatro, né? Os críticos de teatro, né? Edelcio Mostaco, Clóvis Garcia. Então a gente tava com aquela nata. Eu também estudei com a Silvia Popovic, com o Matina Suzuki, com o Sérgio Conte. Olha isso. Mário Sérgio Conte. Nossa, foi uma turma. A Bete Dorgan também foi sua colega, não foi? Mas eu fiz jornalismo, ela fez teatro. Eram contemporâneas ali de Ospi. É, todo mundo contemporâneo. A Lidieca. A gente tava fazendo a EAD, a ECO, a EAD. Então a gente ia obliar... A EAD, gente, é a Escola de Comunicações e Artes da USP, e a EAD é a Escola de Arte Dramática mais chique desse Brasil. Só naquela época, tudo se comunicava muito. Departamento de Música era ali, a gente ia ver música com Bolonha, depois eu ia ver teatro com não sei quem, depois eu ia pro cinema, depois teve a greve da ECA. E ditadura militar, hein, Rosi? Anos 70. Ditadura militar, anos 70. E a gente tinha a Liberdade de Luta, que era o movimento da ECA que a gente... E eu não entendia nada de política, né? Eu não entendia que eu tinha estudado num colégio de freira. Eita. Dez anos. Você estudou lá em Bragança, Paulista? Não, não, não. Você veio novinha, você só nasceu em Bragança. Eu só nasci lá. Eu vou voltar lá pra conseguir um terreno com o prefeito. Tem a Serrinha lá, que tem o Festival da Serrinha, que é bem chique. Nunca fui, nunca fui. Olha aí, gente. Eu estudei dez anos em colégio de freira. Depois eu fui pro colégio de aplicação, que era o colégio mais politizado que tinha, porque era o colégio de aplicação da USP. Eu fiquei muda, três anos, porque eles são inteligentíssimos. Existe um grupo que a gente se comunica, eu não tenho nem coragem de falar, porque eles são assim, um é diplomata não sei aonde, o outro é o Paulo Chapchap, a outra é a Suzana Udler, que é paisagista. Todo mundo foi fazendo umas carreiras incríveis. Você também, obviamente. E eu falei, meu Deus do top. E ela não é top não, né, gente? Só é a Rosi Campos. E eu deixei ficar quieta, porque não dava pra falar. E aí você caiu naquela USP, anos 70, ditadura, um pessoal da militância ali do lado. Minha prima me levou pra lá, que ela fazia relações públicas, e ela me levou, vai um dia lá na ECA pra conhecer, como é importante a gente ir pros lugares, né? Aí eu me encantei com a ECA, e falei, ah, eu quero estudar aqui. Aí entrei em jornalismo, fizemos a greve, perdemos um semestre por causa da greve, e foi importantíssimo tudo, né? Aquela manifestação toda, as assembleias estudantis. Ah, que delícia. Nossa, loucura, né? Eu também fazia essas coisas também. Eu perdi também seis meses. É, a gente ficava escondido, estudava Trotsky, aí eu comecei a fazer teatro lá, no Geteca. Que delícia. Com Caio Túlio Vieira Costa. Nossa, a gente tinha um grupo de estudo e tinha um grupo de teatro. E aí, no Mambembe, me chamaram, o Douglas Salgado me indicou pra fazer uma substituição no grupo de teatro Mambembe do Sofredini. Olha aí, eu gosto de falar do começo, porque, né, a gente vai vendo... A vida da gente é louca, né? Exato. Como é que vai entrando assim? O Sofredini já tava no Sesc, antes do Antunes, fazendo várias montagens no Sesc, e ele fazia o Don Quixote, que era uma peça enorme, que os atores montavam o cenário na praça pública, aquela coisa de pegar a madeira, montar o cenário. Vai falar isso pra um ator fazer hoje, não quer nem saber. Então, esses atores... Eu vou até fazer um parênteses, vou olhar ali no olho. Hoje em dia eles querem só glamour. Exato. Que nem nós, ninguém trabalhou, não. Antes de nós, trabalharam muito mais. Você vai conversar com a Anissete e Bruno, a Anissete me contava a coisa, falou, não, Rosi, que a gente ensaiava, depois a gente pegava o trem, ia pro Rio de Janeiro, aí fazia uma novela, depois pegava o trem, voltava pra fazer a peça no TBC, depois ensaiava mais uma... Eu falei, gente, esse povo trabalhou que nem os dementes, entendeu? E, Rosi, é uma coisa assim, eu como jornalista, e 20 anos de carreira cobrindo cultura brasileira, é outra coisa você falar com um ator da sua geração, com a da geração anterior, Anissete e Bruno. Me lembro de entrevistar a Eva Vilma na casa dela, falou assim, você quer um cafezinho, Miguel? Eu falei, quero. Ela foi passar o café. Gente, que maravilha. Me lembro de tentar entrevistar a Fernanda Montenegro, e a assessoria fala, não, ela só... Na época eu tava no Jornal Agora São Paulo, que era o Jornal Pobre, né? Não, ela só vai falar com o Estadão e com a Folha. Ah, tá. Eu fui pra porta do César Consolação, fiquei esperando ela chegar. Falei, dona Fernanda, tudo bem, eu sou repórter, eu poderia ir fazer uma entrevista com a senhora? Ela falou, claro, vamos comigo lá no camarim que eu te dou entrevista. Mas essa geração é outra coisa. Ah, é outra coisa. É a geração de ouro, né? São as pessoas que formaram o teatro, cinema, televisão no Brasil, e nós, a nossa geração, foi criada para reverenciar todo mundo que veio antes da gente. Pelo amor de Deus. Vamos reverenciar influencers? Tudo bem que vocês estão chegando na televisão. Mas vocês não sabem nada. Exatamente. Quer dizer, estão aprendendo, mas tem que, é muito chão, viu? Exato. Vai carregar um pouquinho de cadeira, carregar um praticável, vai ajudar a montar uma luz. Vai, vai, vai botar cola, vai andar com balde de cola na rua e botar no poste. Vai cumprimentar as pessoas, né? Dar bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do dinheiro que a pessoa tem. Vai ter educação, que é fundamental. Vai ser bom hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Tudo bem com seus seguidores. Pode ficar, a gente até gosta, pode até passar uns pra gente e marcar o arroba. Mas tenha um pouquinho de respeito, né? Por quem fez aí os tablados do teatro brasileiro. Aqui no Arcanjo Pode a gente respeita. Não, em todas as profissões, né? Você vê pessoas importantíssimas que fizeram a nossa história, a nossa medicina, a nossa ciência. Pelo amor de Deus, se eles não tivessem vindo, nós não estaríamos aqui. Exatamente. Então, eu reverencio demais. Eu acho que é uma obrigação de qualquer pessoa que trabalhe, seja jornalista, você sabe, conhecer de onde veio, como é que veio. E tem histórias incríveis, cara. Eu vejo, eu gosto muito de ver aquele negócio na Folha. Não só na Folha, o Globo tinha também. 100 anos atrás, aquelas histórias. Mesmo dia. Uma vez eu li uma coisa que eu nunca esqueci. Era uma mulher que estava vendendo uma escrava de coque. Olha. Que era uma escrava que você comprava pra você bater na cabeça dela. Absurdo, um absurdo. Escrava de... Eu falei, gente, o que que é isso? E o jornal publicando. O jornal... Não, era importante, era uma coisa, né? Ela estava alugando uma negra pra dar uns coques nela. Gravíssimo. Eu falei, gente, o que que é isso? É uma coisa que você só vê há 100 anos atrás. É preciso ter memória. O Brasil, às vezes, tem memória de elefante, né? A gente esquece a nossa memória, esquece quem fez. Eu vejo muito ator, cantor, que chega e não reverencia quem veio antes, sabe? Eu acho que é muito feio. Eu acho que a gente tem que respeitar. Quando o Golias morreu, eu fui no velório. Fiz questão de ver o velório do Golias. Porque meu filho, quando eu não estava fazendo novela, eu ia fazer muito A Praça é Nossa. E aí meu filho falava, ai mãe, quem fazia A Praça é Nossa? Que coisas, né? Eu falei, gente, eu estou do lado do Golias. Eu, para estar do lado do Golias, eu faço qualquer coisa. Fiz muita coisa com o Lafon e com a Catifuda. Sim, grandes. Grandes. E a gente, ela é Cardoso. Eu falei, gente, o que que eu faço? Eu fiz quadros com ela. Ela falou, não, Rosi, vou fazer você, vai ser a minha mãe. Eu falei, não, mulher, eu não posso ser tua mãe. Você é um ícone. Eu não posso, você não tem mãe. Você foi criada. Então, eu tive o prazer de trabalhar com essas pessoas, gente. E a Globo também dá essa chance para a gente se encontrar com, né, Berta Louran, a Laura Cardoso, a Bete Faria, que eu trabalhei com ela nessa última novela. Nossa. Com Rosi Campos, Rogério Cardoso, Nanini, são a chance da gente encontrar as pessoas. Exatamente. Você falou do Rogério Cardoso, não sei que eu vou dar um salto no tempo, porque é um trabalho que eu amo que você fez, porque eu sou mineiro, então sou suspeito para falar, que é a Ilda Furacão, né, que tinha o Rogério Cardoso fazendo. Que obra, que elenco, você ali de Maria Tomba Homem, na Rua Guaicuruz, Ana Paula Arosa protagonizava, então ela era uma moça da Sociedade Mineira, para quem não lembra, não assistiu o pessoal da New Generation, que ela ia para a zona de prostituição de Belo Horizonte e ela ganhava dois grandes amigos, a Maria Tomba Homem e o Cintura Fina, que era o Matheus Nastergalho. Que trio que vocês formaram. E a gente gravava aquilo de madrugada. Uau. É, porque não tinha, nós ficamos 40 dias gravando de madrugada, trocamos o dia pela noite e é uma obra deslumbrante, né? Prima. Deslumbrante. Uma obra prima. Fimaya, que eu fui para a Globo por ele, grande, adoro o Wolf, Jorge Fernando e todos os grandes diretores. Esse povo trabalha muito. Trabalha? De televisão, trabalha muito. Não é só sair na capa da revista, não, gente. Tem muito chão de fábrica aí. É uma loucura o que um diretor de novela tem que aguentar, né? Porque é todo mundo em cima, a própria emissora querendo que seja sempre o sucesso. A Ana Paula estava emprestada do SBT. É verdade, a Ana Paula Arosa não era nem contratada. É, não era nem contratada. O Silvio Santos liberou. Ele tinha um tempo para fazer com a Ana. A Ana estava no auge da família, no auge da beleza. No auge da beleza. É, e o Santoro era um nível de beleza que você ficava assim. E o Thiago Lacerda também, né? Thiago no auge também. Aquele elenco ali era só no mão, né? Não, é uma delícia. Eva Todor também, tá? É, Eva Todor. Era a mulher do Rogério Cardoso. Ai, maravilhosa, Eva Todor. Ela foi uma das poucas pessoas que me elogiou quando eu fiz a mamusca. Aí eu falei, bom, depois de receber o elogio de Eva Todor, não preciso de mais nada, gente. Ela foi muito gracinha, muito. Joga no Google New Generation. Eva Todor. Eva Todor. E teve uma companhia incrível, né? Exato. Elas eram donas de companhia. Então, Nissete Bruno também teve, Cassilda Becker. Eram mulheres que comandam... Maria de la Costa. Bem antes de empoderamento feminino, né? Total. Já tinha mulheres poderosas no teatro brasileiro. Tinha mulheres poderosas. E Cleide Acones e todas elas com companhias, viajando o Brasil inteiro. Esse povo viajava... O Juca, que eu fiz a peça com ele, né? Ele falou, Rosi, a gente pegava... Ficava meses lá de cima até o sul. Só viajando, só fazendo. E tinha público, né? Incrível. Você vai numa cidade de... A gente fazia Londrina, Maringá, Curitiba, Porto Alegre, Pelotas. Muita cidade. O povo todo viajando. O tempo todo. Rosi, eu vou fazer também agora outro salto no tempo, porque eu preciso falar de Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que me formou. Formou você que tá aí do outro lado. Quem não lembra da Bruxa Morgana, que tá passando, sempre passa, vai passar pra sempre. Vocês fizeram um reencontro agora. Eu me emocionei assistindo. Foi muito legal, né? Nossa, aquilo ali demorou oito horas. A gente ficou o dia inteiro gravando. E claro, é impossível você ter um programa. Eles reduziram, né? O diretor Henrique reduziu. Mas mesmo assim foi lindo, né? Encontrar todo mundo. Cal, o Elinho, os Skind, o povo da música, das fadinhas, o Cássio, a Biba, a Cíntia, que mora agora em Buenos Aires, né? Fredinho, o Luciano não pôde ir por causa de contratos e tal. Uma besteira, viu? E SPN, por favor, não ter liberado o Luciano. É, liberado. Se libera porque isso é maior do que qualquer contrato, qualquer emissora. Isso é cultura brasileira, é gerações. Olha, me desculpa quem tá no comando aí da emissora, mas faltou um pouco de sensibilidade. Mas foi lindo demais, Rosi Campos. Foi, foi muito gostoso. E legal, Cal, né? Tá falando de... Como... Porque muita coisa ali a gente também não sabe. Sim. O Cal contando, ele, o Flávio e a Ana Muilaerte, como o Flávio de Souza, como é que eles imaginaram, como é que veio a ideia, como é que eles iam fazer aquela história, veio de uma outra história anterior, e ele falou, nossa, não sei como, a gente chamava as pessoas, juntou uma trupe... Era isso, era teatro na televisão. Muito teatro, muita gente de teatro. E os músicos, o Abu Jan, o Zizkindi, muita gente boa, muita gente nova, muito... E aí você viu ele falando, como é que nós vamos fazer o tema do castelo? Bum, 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 bum. Aí um fez um negócio, outro fez uma guitarra, outro fez uma bateria, e aí junta tudo a cenografia, os figurinos, Gardin, Cabral, é muita gente boa junto. Sim, era um dream team, né? É. E o Brasil tem que ter um orgulho, porque é um produto infantil, de 30 anos aí de sucesso, que foi conversando com várias gerações, né? Eu, quando lançou o Castelo Atleta, eu tinha uns oito, nove anos, fui público, fui fã, e eu vim às outras gerações sendo fã igual. Isso é raro, né? É por isso que o comercial é sobre isso, porque pega a Cíntia, que já é uma mãe, com dois filhos, e que retorna, quer dizer, pegando essa geração, que foi geração do castelo, e hoje em dia tem filhos, parará, parará, né? Tanto quando eu faço as peças, eu rezo, as mães choram, eu falo, ah, não chora, pelo amor de Deus, não, mas eu tô aqui, porque eu vim trazer meu filho, e falei, ah, ela tá aqui, porque você quer lembrar da... E vamos falar dele, né? Meu grande amigo, que me deu a honra de ter, estado no primeiro prêmio Arcanjo de Cultura, que eu tive a honra de dar pra ele, um ano antes dele partir, Sérgio Mambete. Sérgio Mambete, um cara incrível. Era seu irmão, né? político, é, político e influência. Um gentleman, né? E o livro dele, você já viu? Maravilhoso. Lindo, porque o Sérgio, a casa do Sérgio era uma loucura, né? A gente morava ali na Rua dos Ingleses, junto, ele... Você também morava ali? Eu morei 23 anos. E aqui pertinho, viu? É, do lado do último bar, do lado do teatro, grudada, e o Sérgio mais pra lá. Que delícia. E o Sérgio, a casa do Sérgio, eu falei, Rosita, tem dia que eu chegava em casa, tinha 40 pessoas, tinha grupo de teatro, tinha... O Living Theater, quando veio, ele trazia, juntava as pessoas, e dava almoços e jantares, e a casa dele era uma... O livro é lindo. Tem que ler, gente, por favor, leia o livro de Sérgio Mambert, escrito pelo Dilceu Alves Júnior, meu colega jornalista, Edições Sesc, né? Entra lá no site do Sesc, compra, leia. Muito legal. Você é da New Generation? Precisa saber quem foi Sérgio Mambert, por favor, leia e depois a gente conversa. Ô, Rosi, e as novelas, assim, que você fez novela ali nos anos 70, né? E depois você voltou com tudo nos anos 90, né? No meio do caminho, você fez mais teatro? Não, fez. Não, porque eu fiz a Brasileiras e Brasileiros. Essa eu lembro, do SBT, com o celular. Com o celular. E eu fui pra Globo com 40 anos, eu já fui veinha. Você já foi, mas já com a carreira consolidada. É, porque a gente só fazia teatro, a gente não imaginava que ir para a televisão. Antes da Globo, rapidinho, você tem que falar do Teatro Ornitorrinco, né? Sim. Que você fez parte, que era um dos maiores grupos de teatro dos anos 80, né? Um anos 85, né? O Buro, e antes era o Sofredini, o Mambembe, que eu já tinha feito bastante coisa. Aí com o Cacá Rossetti, o grupo, a gente foi pra Alemanha, pro México, pra Ilhas Canárias, e Bogotá, que é maravilhosa, MEI Colômbia. Tem um festival incrível lá, anual. Olha aí. Tem grupos estáveis. Você foi embora pra Bogotá, isso do crioulo cantava, vamos embora. É incrível, uma cidade incrível, culturalmente. Pulsante, né? Nossa, culturalmente, tem 30 grupos estáveis. Uau. E quando eu fui lá no grupo da Candelária, inclusive a Patrícia da Candelária, ela é hoje em dia ministra da educação e da cultura. Ou seja, só passar pela vida da Rosi Campos, você vai crescendo na vida. E ela andava com colete à prova de bala. Uau. E eu falo, Petrícia, como é que é com censura aqui? Aqui não é censura, aqui você mata. Eles matam tudo, né? Aqui você toma um tiro, se não gostarem da sua peça. Deputado, presidente, eles matam tudo. Não tem papo. Ali é... Até melhorou, mas na época que a gente foi... Pesado, pesado, pesado. E aí, nos anos 90, você foi entrando pra televisão? Aí eu fui entrando, né? E a televisão gostou de você. Um golfe, com cara e coroa, depois salse-merengue do... Do Fala Bela. Do Fala Bela. Aí o da Furacão. E aí eu fui, né? Trabalhando com os outros diretores, que eu falei, ah, eu só vou trabalhar com você. Não, não é assim. Aqui você tem que trabalhar. Vai transitando. Você tem que trabalhar. Quem te convidar, você vai lá e faz. Você vai conhecer todo mundo. E realmente a Globo é um luxo, né? Pra você trabalhar. Porque é um lugar que... Você chega lá e faz tudo lindo, tudo pronto, tudo figurino lindo, cenário maravilhoso. Tudo que você imaginou que o teatro poderia ter, tem lá. Porque lá tem equipe, tem patrocinador, tem dinheiro, tem... Funciona. Tudo, né? Tem 300 pessoas trabalhando pra uma coisa dar certo. Então, é tudo lindo mesmo, né? Que é o que deveria ser a vida de qualquer artista, né? Ter esse nível de profissionalismo. Que bom que o Brasil conseguiu ter uma emissora do Porto da Globo, que conseguiu empregar durante tantos anos grandes artistas, né? Nossa, maravilhoso. Me dói o coração essa fase da Globo que vai demitindo as pessoas. Você não precisa falar não do cheque que eu falo. Porque dói, né? Eu sei que é uma questão da empresa e tudo, mas é... Dói o coração porque a Globo teve um poder muito grande, né? Assim, de produção mesmo, de ter um elenco fixo, né? Contratado. Que era o... O Roberto Marinho queria, né? Ele sempre quis manter os velhinhos. Exato. Tem que ter um respeito, viu, gente? A News Generation também da gestão de televisão, tem que ter um respeito com quem construiu essa história pra que você pudesse estar aí nesse cargo e atrás dessa mesinha hoje. É assim que funciona. Ô, Rosi Campos, e você continuou sempre alternando o teatro também, né? Você nunca largou o teatro. Não, 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 não. Sempre fazendo teatro. É, por isso... Naquela época que a Globo deixava a gente vir, a gente fazia até quinta, sexta. Era uma... Você podia até sair na sexta-feira de lá que em três horas você estava em São Paulo. Hoje em dia é impossível. Hoje em dia você sai do Projac que você não sabe se vai ter avião, se vai ter chuva, se vai ter enchente, se São Paulo está fechado. É impossível. Você vê, eu demorei quase uma hora pra vir da minha casa, da Vila Mariana até aqui. Quer dizer, é um absurdo, né? Bairros vizinhos praticamente. Bairros assim que você fala, gente, ontem também, uma hora pra chegar, não sei aonde. Não dá. Hoje em dia realmente é impossível. E eles nem querem, né? Hoje em dia realmente você tem que privilegiar o trabalho da novela, né? Que é de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado. Rosi, uma dica. Qual dica que você daria assim pro ator que tá começando e conseguiu fazer a primeira novela? Dica de quem tem estrada que nem você e conhece todos os meandros desse mercado. O que que essa pessoa tem que prestar atenção? Olha, hoje em dia tá bem mais difícil. Porque a gente existia, na minha época, uma coisa do mérito, né? De você chamar um ator porque ele já tinha feito teatro, etc e tal, hoje em dia não tem mais. Você faz Big Brother e vira protagonista. Então a gente não sabe muito bem como é que é. Só dei uma olhadinha pra quem tá ouvindo. Eles estão dando valor pra isso mesmo, né? Que é o mercado novo, né, gente? A Globo também se assustou muito. Esse mercado novo, essa internet, essa coisa totalmente diferente, Essa gente jovem, num comando de uma coisa que tinha uma estrutura antiga, uma coisa, né? Demorava um tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Pô, hoje em dia não tem mais. Então hoje, eu não sei. Eu acho que... Onde vai parar isso? É, eu comecei fazendo teatro em grupo, que é onde muita gente me pergunta, ai, como é que eu faço? Eu falei, amor, eu não sei, eu tive grupo. Tive a sorte de trabalhar com grupos bons. Então eu acabei aparecendo porque... E antigamente os... É que você aparecia porque você trabalhava, né? Sim, mas os diretores... Hoje você aparece e depois você trabalha. É, os diretores da Globo, por exemplo, vinham todos assistir. Daniel Filho, Wolf, Falabella. Eles vinham do Rio pra assistir a gente. Claro. Então você tinha uma relação diferente. Hoje em dia, realmente, eu não sei, porque o mercado se facelou. É um mercado... Mas não segura. Olha, Rosi, eu acho que a audiência, aí é a minha opinião como crítica, como jornalista. Eu acho que a audiência, ela tá caindo da produção de TV aberta, da novela, porque também a televisão abriu mão de muitos talentos. A televisão acreditou também só no número de seguidores, que muitas vezes é comprado, e acreditou só nisso. E eu percebo também que muitos produtores de elenco não veem mais teatro. Não, não. E desculpa, se você vê alguém dando conta de um personagem ali no palco, ele vai dar conta na novela tranquilamente. É que nem o Jabel Teixeira na Pantanal. A mulher trabalha aqui há 40 anos, é uma superatriz. Todo mundo do teatro já sabia que é o Jabel Teixeira Todo mundo conhece essa pessoa, que nem o Domingo, o Montanhé, quando foi. Domingos, Montanhé. O Domingos, ninguém conhece, gente, o Domingos, tá aí fazendo circo, ó, de palhaço. Tá fazendo circo há 500 anos, é um superator, é lindo, é um galã, era o último galã que a gente tinha a chance... Ainda era do circo, então ele tinha o físico do rolho de ser do circo. É, um homem másculo, maravilhoso, bonito, inteligente. Eu falei, gente, era o último galã. O último galã maduro, exatamente. O cível dentro da Rede Globo. E com a estrada de carregar cabo, de montar o cenário. É, super caro. Aí quando a gente foi pra lá, o povo lá no Rio, ai, onde é que dá? Eu falei, gente, tá lá há milênios, esse que não conhece. Tem que assistir, gente, quer ser produtor de elenco, tem muita gente que quer ser produtor de elenco e nunca viu uma peça de teatro e não vai ao teatro ver. Ser produtor de elenco mandando as pessoas gravarem um videozinho no celular e mandar pra você é fácil, né, meu querido? Acho que você tem até que... Mas hoje em dia é muito difícil, eu acho, pra pessoa mostrar o seu trabalho. Eu falo, olha, pega um grupo, pega um texto, começa a estudar, vê uma coisa diferente, entendeu? Porque antigamente você tinha, eu vi espetáculos maravilhosos, né, coisa que hoje em dia eu falo, cara, desculpa. Eu chego aos pés. Eu vi coisas assim, atores que você fala, meu Deus, o que que é isso, né? Então, é diferente, é muito diferente do... E tem que ver, né, Rosi? Porque muita gente, eu acho bacana conversar com quem tem trajetória, que é o caso de Rosi Campos, porque muita gente tá começando, ai, quer ser famoso, quer ser não sei o quê, mas não vai ao teatro, não vê ninguém. Conhece nada? Não conhece nada, você vai ser famoso como, meu filho? Você não tem repertório, tem que ter repertório, tem que assistir e aproveitar enquanto as pessoas estão aí pra você ver a pessoa ali ao vivo. É uma aula, né? Qualquer ator que você veja é uma aula. Você vai lá, assiste e fala, gente... Nós vimos Paulo Altran ainda, né? Eu começando a carreira eu tive o privilégio de entrevistar Paulo Altran, menino ainda. Ainda bem que eu vi tudo que eu podia ver dele rápido, né? Aproveitar aqui e ver todo mundo. Eu vi agora a peça do O Que Vamos Fazer com o Walter, a Grace Janucas está maravilhosa, e o Flávio Galvão está dando um banho com o Elias Andreato, que também é outro mestre, né? Exatamente. Grande nome dos nossos palcos. Diretor, ator e uma pessoa incrível. E Norma Blum também, né? De muito tempo de televisão. Nossa, Norma Blum, meu Deus, é mulher, ela era uma das deusas da televisão brasileira, né? Protagonizava tudo quanto era novela. Exatamente. A New Generation, que não sabe? Anota o nome, joga no Google. Tá bom? Linda. Falando já que a gente falou do O Que Faremos com o Walter, que é um texto argentino que está montado aqui em São Paulo também com muito sucesso, vamos terminar de novo falando do Visão Voador, né? Ah, sim. Então, estamos lá no Teatro Raul Cortes esperando todos vocês, né? Conta um pouquinho da história pra gente sem dar spoiler. É uma história de uma... Antigamente as mulheres usavam visão, né? Hoje em dia não se usa visão. Que é o casaco de visão. É o casaco chiquérrimo de pele, de pele de animais, né? Então, hoje em dia não se usa mais nada. Porque senão a PETA vai vir fazer um protesto e jogar um... É, não precisa fazer protesto. É uma palavra tudo sintético. Mas eu, que nasci em 54, eu lembro que todas as amigas que tinham... Amiga não, as mães das minhas amigas que tinham grana, todo mundo tinha visão. Claro. Então guardavam visão numa geladeira. Pra ir no teatro também. É, todas as chiquérrimas, as clacaçudas, as mulheres da alta sociedade. As quatrocentonas. Jet set que existiam, né? No mundo e no Brasil, tinham o tal do visão. Então é a história de uma peleteria, uma loja de peles e tem essa dona... E o marido dela é um cara que é paquerador, que paquera as modelos. Um mulherengo. O Magrini. Magrini, muito engraçado, tá fazendo esse papel do Gilberto e ele tem uma trama pra envolver uma das mulheres que ele encontrou, prometendo pra ela um visão. E ela vai na loja pra escolher o visão e aí acontecem milhares de coisas, entendeu? Que eu não vou contar, porque é muito divertido. Você acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra. É Vaudéville, né? É uma escola inglesa, francesa de peças muito divertidas. Com certeza, todo mundo já viu uma aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, onde quer que seja. E é uma peça que faz sucesso no mundo todo. Ela já foi montada no mundo todo. Olha aí, como é ótimo entrevistar alguém como Rosi Campos. Ela ensinou pra gente hoje o que é o Teatro de Vaudéville, né? É, exatamente. Rosi Campos é cultura, é isso. Gente, o Visão Vador tá lá no Teatro Raul Cortes, que tem o nome desse grande ator, né? Que a gente tá vendendo a reprise do Rei do Gado. Inclusive tem a Mara Carvalho também, que a gente fez o último podcast com ela. O Arcângel Pode tá recebendo a gente aqui nesse espaço maravilhoso, né? É, esse El Mercado Ibérico. Então tá lá no Teatro Raul Cortes, o Visão Vador. Fica ali na rua Doutor Plínio Barreto, 285 ali na Bela Vista. Gente, é super facinho de chegar. Tá bombando o espetáculo. O texto original do Rei Cone, do John Chapian. Eu não sei se eu falei certo, mas eu imagino que sim, tradução e adaptação do Marco Caruso à direção do Léo Estefanini com um grande elenco, Rosi Campos. E esse ano, o que você tá planejando aí? Você pode adiantar alguma coisa pra gente? Algum furo? Talvez esperando um seriado. Eu fiz aquele seriado Mundo da Luna, né? Que foi a primeira temporada. Vamos ver se a gente consegue fazer a segunda. E tem alguns seriados, né? Que estão... E talvez eu faça a Silva. Provavelmente vou fazer a Silvia da Simone, Zucato, que ela vai ter que fazer dois meses aqui em São Paulo. É uma comédia de muito sucesso na Broadway. Foi feita com a Sarah Jessica Parker, que é a protagonista do Sex and the Seed, sabe? E a Simone Zucato trouxe o texto aqui pro Brasil. Ela interpreta uma cachorra no espetáculo. É muito legal o texto, é ótimo. Lindo o texto. É, e ela vai... A gente vai fazer também em outubro e novembro. Ela te adora. Ela encontrou comigo outro dia e falou assim, Miguel, tô fazendo peça que você não sabe com o Rosi Campos. Sou fã demais dela. Vai estar amanhã lá no prêmio. Ah, que delícia. E o Léo e o Stefaninho também não percam os caros ouvintes que tá lá no Teatro Uol. Estreou agora também, sextas e sábados. Caros ouvintes do Teatro Uol, que é ali no Shopping Genópolis. Tá com um elencão. Agnes Zuliani também, que me dá atenção insana. Muita gente boa, nossa. Natália Rodrigues. O que você tá achando desse reflorescimento do teatro, né? Tá bombando de novo, né? Ah, eu acho maravilhoso, né? Acho que tem coisa pra todo mundo. Exato. Experimentar o Teatro da Lata, o Teatro do... Do Contêiner. Do Contêiner. Da Praça Roosevelt. Tem tudo, tem tudo. Então aproveita. É um momento bacana. Tem o musical Wicked, tem tudo. Tem o musical, tem tudo. Rosi, e essa coisa da... A gente falou muito de televisão e você falou que fez uma série. essa abertura também do mercado pra séries, esse outro modo de ver televisão. Você tá gostando disso? Quer fazer muita Netflix, muita TV? Opa, com certeza. Porque você consegue ver coisas do mundo todo. Sim. A gente só via Estados Unidos, Hollywood. E agora você vê atores incríveis que falam gente, onde é que esse homem tá? Onde é que essa mulher... E produções muito bem feitas, né? Interessantes em lugares diferentes. É um mercado enorme, né? A Netflix realmente, sei lá quantos países, milhões de países. Sim. E a gente pode ser visto também pelos outros países, que às vezes eles descobrem as séries brasileiras e elas começam a probar. Eu vi Verônica, que eu gostei muito. Bom dia, Verônica. Achei muito legal. Essa agora da Débora Nascimento. Privacidade. Então você fica lá debaixo da coberta vendo também streaming. Eu demorei pra ver série mas agora eu já tô sou viciada. Vejo tudo. Vejo comida, vejo... Que delícia. Aquelas milionárias lá de Dubai. Eu acho ótimo. Que gente, que gente rica, milionária. É muito engraçado ver, né? Vem patrocinar o teatro. É, é muito engraçado ver todo esse povo. Elas são incríveis, quérrimas, né? É isso aí. Poucas incríveis, joias maravilhosas. Eu acho... A gente vê, né? Se diverte. Rosinha, se eu pudesse eu ficava com você até amanhã de manhã porque você é ótima. Obrigada. Sou seu fã. Admiro muito seu trabalho. É um privilégio ter você. Opa, muito obrigada. Esse nome tão grande das artes cênicas, né? Nacional, da televisão, do cinema. Gente, só de cinema ela só fez mais de 30 filmes. Só de trabalho na televisão ela só fez mais de 40 trabalhos na televisão. A gente falou de um ou dois dos zilhões de trabalhos que ela fez. Teatro, então, a conta... Nossa, é melhor a gente nem falar. É. Porque é uma sumidade. Respeitem, Rosinha. Campos. Escutem o que ela tem pra falar porque é uma das maiores atrizes desse país. Rosinha, obrigado mesmo por ter vindo. Obrigada a você. Tem alguma coisinha que você queira falar? Não, não. Quero que todo mundo assista, né? Assista e... Gostou do Arcanjo? Pode ter esse espaço? Adorei. Muito legal. Não conheço nenhum assim nesse sentido, né? É importante a gente ter uma coisa tão bem direcionada para as artes em geral. Você sabe que eu adoro teatro, adoro as artes. Esse espaço aqui é para o artista falar, é para você conhecer um pouquinho mais da vida do artista. É para a gente... Porque os outros ficam falando só tira o porrada e bomba e baixaria. Aqui a gente fala coisa chique, coisa elegante, coisa que vai chegar até você com a alma do artista. E olha, eu tenho que agradecer algumas pessoas porque a gente não faz nada disso aqui sozinho, viu? A gente teve hoje a direção do Gabriel Correia, que dirige o Arcanjo Pod, a direção de arte do Pedro Miranda, a produção da Samira Facuri. Lembrando que a gente tem o apoio do El Mercado Ibérico, que está cedendo esse espaço, esse teatro maravilhoso aqui, o Teatro do Mercado, na Bela Vista, da minha querida amiga Mara Carvalho, que foi a nossa primeira entrevistada nessa nova temporada do Arcanjo Pod, em sociedade com o Javier Amigo. Javier, porque ele é espanhol, ele é chique demais. Fica aqui na Rua Pamplona, 310 em São Paulo. Vem visitar, tem vinho, tem comida ibérica, ó, chique demais. E agradecer, claro, o pessoal do Olá Podcast, que possibilita que a gente tenha toda essa estrutura para falar de arte, para falar de cultura, para falar de teatro. Muito obrigado, Bruno Wenger e Nelson Fester. Sem vocês, a gente não estaria aqui não, viu? Ó, me segue lá no Instagram, por favor, é miguel.arcanjo, tá? Entra no meu blog, blogdoarcanjo.com, você vai ler crítica, vai saber quais outras peças que estão em cartaz, além também de saber um pouco mais detalhes da peça, o Visão Vador. Como é que te segue no Instagram, Rosi? Ai, meu Deus, eu não sei. Vamos descobrir. É, tem aí Instagram. Vamos, vamos, todo mundo descobrir. Samira vai ajudar a gente, a nossa mega ultra produtora. Ai, eu tô tão ruim pra essas coisas. Mas eu vou, mas você tem a conta lá, né? Tem, tem. Amo, até de verdade. Mas o Visão também tem. Peraí que eu vou seguir aqui ao vivo. Peraí, Rosi Campos. Eu vou ver aqui, porque eu já devo até te seguir, porque eu já te vi aqui. Se a nossa internet deixar, a Samira vai me contar qualquer coisa. Tá todo mundo na função. Enquanto isso, eu queria dizer que você pode ouvir o nosso Arcanjo Pode em todas as plataformas. Se você quiser também, a gente tá no YouTube aqui com a carinha bonitinha nossa. É o Instagram. Descobrir no Instagram da Rosi Campos Produção. Não, o meu tem. Agora, o Visão tem também. Rosi Campos Oficial. Olha que facinho. Ah, é? Tá. O Visão Voador. E aí, Ah, tá. O Visão Voador, arroba Rosi Campos Oficial. Já segue a Rosi, por favor. Já espalha no grupo da família pra todo mundo seguir. E você pode seguir também o Visão Voador, né? O espetáculo que tá lá em cartaz no Teatro Rua Cortês. Rosi, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Um privilégio estar com você. Obrigado. Fica aqui com a gente. Não perde, não, que logo mais tem um grande artista, uma grande atriz, um grande nome da nossa cultura aqui comigo no nosso Arcanjo Pode. Obrigado a todo mundo que tá com a gente, que tá espalhando essa notícia que agora a gente é audiovisual. E como eu sempre digo, Rosi Campos, tem cultura, tem Arcanjo Pode. Música 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 Amém.